Sim, ela é uma senhora, mas aos 80 anos ainda está em pleno vigor. Estamos falando de um dos maiores fenômenos de comunicação do país, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Por muitas décadas, a Rádio Nacional funcionou nos últimos andares deste prédio na Praça Mauá, chamado A Noite de 22 Andares. Foi o primeiro arranha-céu da América Latina, localizado na região portuária do Rio de Janeiro. Hoje o local está desativado, mas isso não significa que as memórias desapareceram. A Rádio Nacional tem muita história para contar. Inaugurada em 1936, tornou-se já no início dos anos 40 uma das cinco emissoras mais potentes do mundo. O público fazia fila nas portas da rádio no Rio de Janeiro para assistir os artistas que se apresentavam na estação. Os ouvintes também ficavam ligados nas radionovelas. Senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. E pela rádio tinham acesso às primeiras notícias do Brasil e do mundo. E um dos principais programas foi o repórter Esso. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia, anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Cerrado. Há mais de 60 anos no ar, Daisy Lucid é a prova que a Rádio Nacional preserva sua tradição. Foi um tempo muito bom, eu fiz de tudo, fiz rádio teatro, eu vou fazer uma ladeira que eu faço até hoje, né? Maravilha, só tenho que agradecer a Rádio Nacional por esses anos todos de boa convivência. Mesmo com 80 anos, a Rádio Nacional procura sempre se renovar para o ouvinte. E para comemorar a data, o conjunto Época de Ouro, criado na década de 60, fez um show inédito com convidados especiais na Casa Brasil, no Boulevard Paralímpico. Obrigado. Obrigado.